Ficção ou realidade? Quanta gente se confundiu quando o segundo avião apareceu ao vivo pela TV? O ataque a Nova York estava escrito no livro dos profetas? Por que a cidade dos sonhos é também o cenário dos maiores pesadelos do cinema? A potência mundial assombra de um inimigo desconhecido. Roteiro de quantos filmes? Dessa vez, o terror real ganhou dimensão cinematográfica. Um dos maiores símbolos de poder do planeta ruído, ao vivo. O que não é ficção agora? A angústia mal enquadrada. Pavor sem cortes. Via satélite. Para o mundo todo. Minha primeira reação foi de não acreditar. Era uma coisa tão absurda. Achei que era uma brincadeira. Fantasia superada pelo horror da realidade. Cenas que se confundem. Na tela. E na vida. É uma tragédia de proporções gigantescas. Esta tragédia pode ser a pior da história de Nova York, a mais devastadora. As autoridades não estão divulgando os nomes dos mortos. Uma tragédia como esta não será esquecida tão cedo. Não só pelos americanos, mas talvez em vários outros países. Cartas de condolência foram enviadas por líderes do mundo inteiro. A capital dos mais sedutores sonhos americanos, vítima do maior e mais violento atentado terrorista da história da humanidade. O palco dos maiores pesadelos do cinema, vulnerável, como na ficção. Previsões superadas pelo imprevisto. Como naquela noite, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 1938. Seis milhões de pessoas ouviam a transmissão de rádio. O que é isto? Tem um jato de fogo jorrando do espelho e vai em direção aos homens que estão avançando. Acertou a cabeça deles. Muita gente acreditou que os marcianos estavam mesmo invadindo o planeta. A novela de Orson Welles causou pânico real em Nova York. No dia seguinte, ele voltou à rádio para desmentir a história e pedir perdão. Nesta semana, o ataque era de verdade. Mas custamos a acreditar. O terror a bordo de aviões comerciais. Não acreditei, porque eu atingi os Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais, né? O prédio começou a cair, né? Desabar. Aquilo foi... As pessoas se jogando. Uma coisa realmente... O fim do mundo mesmo. O fim do mundo mesmo. Depois dos atentados desta semana, supostas profecias começaram a circular pela internet. Previsões sombrias. E até um alerta para a Casa Branca, que teria partido daqui do Brasil. Uma médium brasileira diz ter mandado uma carta para o presidente americano. Esta é a cópia, com a previsão de uma catástrofe. O alerta da Fundação Cacique Cobra Coral teria sido enviado na segunda-feira da semana passada. A médium Adelaide Scritory, que diz incorporar o espírito de um cacique, recomendou a necessidade urgente de um controle rigoroso do espaço aéreo norte-americano, especialmente em Nova York e Washington, durante a primeira quinzena de setembro. A carta diz ainda... Pela manhã, será visto grande fogo, estrondo e claridade. Para o norte, haverá gritos e morte. A 45 graus, o céu queimará, com o terror a aproximar-se da grande cidade nova. E de imediato, uma grande chama se derramará. E um último conselho... Evite pernoitar na Casa Branca, durante os dias 11 e 12 de setembro. Os atentados ocorreram dia 11. Nós tentamos contato com a médium Adelaide Scritory, mas ela nunca deu entrevista, sob a alegação de que não quer se promover com as previsões. Nós enviamos pelo correio, por se tratar de um assunto confidencial e de muita importância, e o comprovante está aqui. Esse texto, Terror em Nova Iorque, foi criado dia 3 de agosto de 2001, às 2 horas e 27 minutos da madrugada. Modificado dia 3 de agosto de 2001, às 2 horas e 29, quando foi feita a correção. E acessado hoje, 13 de setembro de 2001, pela primeira vez. O assessor da médium brasileira, diz que novas mensagens já foram enviadas à Casa Branca, e que o espírito do cacique Cobra Coral, mandou um alerta para outro chefe de Estado, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair. O mês que feriu a América, já manchou a história de horror. Jogos Olímpicos de Munique, 1972. Homens encapuzados atacam a delegação de atletas de Israel. O conflito acaba com a morte de 11 reféns, um policial alemão, e cinco terroristas do grupo que ficou conhecido como Setembro Negro. Um ano depois, a sede do governo do Chile é bombardeada. Um chefe de Estado morto. O presidente chileno Salvador Allende foi tirado do poder. 11 de setembro de 73. Ano em que Nova Iorque inaugurava duas torres gêmeas. Elas iriam ruir 28 anos mais tarde. Na manhã de um dia 11 de setembro. Tensão ou alívio? O que sentiam os passageiros que embarcaram no primeiro avião brasileiro a deixar Miami ontem à noite? Nosso repórter estava no voo. Ele foi um dos muitos estrangeiros impedidos de voltar para casa por causa do ataque. E testemunhou o primeiro dia de medo no Império Americano. No dia em que todos os aeroportos e fronteiras dos Estados Unidos fecharam, eu estava aqui em Miami. De passagem, seria só por um dia e meio. Acabei conhecendo uma cidade que parecia esperar por um daqueles furacões típicos do verão da Flórida. Mais de 50 shopping centers, em plena terça-feira, fechados. Circulando por aqui, só a polícia. Quilômetros e quilômetros de autoestrada dentro de Miami, vazios. O centro da cidade, conhecido o paraíso das compras baratas, ficou abandonado. Terça-feira, o dia em que Miami se preparou para a guerra. Tudo trancado. A polícia trancou a cidade. Onde havia prédio alto, possível alvo de míssil com gente dentro, havia polícia bloqueando o acesso. Polícia que não poderia ser filmada. Gentilmente, o policial me aconselha a ir descansar. Mas eu não estava nem um pouco cansado, estava aflito para entender o que se passava em Miami. O meu carro então seguiu em busca de pessoas, claro, rumo a Miami Beach, a orla marítima, área de badalação. Onde sempre a música alta, havia a sensação de que o lazer desmoronou assim que caiu a primeira torre lá em Nova York. As TVs nos bares, viciadas em esporte e clipe de música, rapidamente se viciaram em tragédia. A moça e o rapaz, os dois de Nova York, de férias em Miami, tentavam relaxar para não chorar. Martin diz que gostaria de estar lá, mas está de férias e sem relaxar. No meio de tanta sensação ruim, estava Rui. Crescido em Brasília, típica história de brasileiro que chegou sem nada e achava que tinha tudo nos Estados Unidos. O sonho americano passa, se torna um pesadelo americano. Porque nesse momento eu creio, eu tenho certeza que muitos brasileiros estão querendo voltar para casa. Então o sonho americano desaba. Despenca sobre a família inteira, a mulher Raquel, a sogra Dona Nilza. Por enquanto ainda não assusta a filhinha Hassana, que há duas semanas nasceu no país que era considerado ideal pelo pai. Quando acontecem coisas como essa que aconteceu hoje, a gente tem a sensação imediata que a gente está vivendo no pior país do mundo. Não existe nenhum país que seja amor numa situação de guerra. Eu também pensei, quero ir embora, né? Quero voltar para a minha terra, lá não tem isso. O que segura o casal é o emprego de Rui. Ele é vendedor de equipamentos eletrônicos. Conseguiu um bom padrão de vida, mas não tem conseguido vender depois da fatídica terça-feira. Os compradores sumiram. O que todos os brasileiros queriam era o fim da calmaria. Calmaria apenas aparente. E o recomeço da correria cotidiana. O dia seguinte, em Miami, teve gosto de normalidade. Normalidade também aparente. Os prédios continuam no lugar. Gente, trabalho. Entrega de pizza. O que não falta é brasileiro correndo contra a temperatura da pizza pelas ruas de Miami. Branca é uma carioca bem disposta. Caminha 3, 4 quilômetros por dia. Saúde plena aos 19 anos. Também exercita os braços na cozinha preparando a massa. E ainda assim, não extravasa a tensão. Está tudo muito esquisito ainda. Não é só o que vai acontecer. A presidente da Câmara de Comércio Brasil-Flórida faz previsões econômicas. Loana Oliveira é brasileira. mora em Miami há seis anos. A área de negócios, obviamente que muita gente vai se sentir um pouco abalada de estar aqui ou não estar aqui. Mas isso passa. Daqui uns dois, três meses é business as usual. Negócios de rotina, no caso, significam o seguinte. Manter o Brasil como o principal parceiro comercial do estado da Flórida. Mas, cá pra nós, a grande maioria dos brasileiros em Miami só tem tido cabeça para sonhar com aquela direção ali. A de casa. E eu, depois de dois dias em que o aeroporto de Miami esteve fechado, tive o privilégio. Miami-Ring, sem escala. O primeiro voo brasileiro que saiu dos Estados Unidos desde a proibição da última terça. Era difícil de achar alguém que não estivesse ansioso por falar. Simplesmente dividir experiências. Nossa hotel era do lado do FBI, então estava a maior movimentação. Aí a gente ficou super preocupada. Eu tinha um monte de compromisso aqui no Rio, minha irmã também. A gente estava preso mesmo no hotel, aguardando uma programação ou que as coisas amenizassem para a gente vir embora. Alugamos um automóvel em Boston e viemos dirigindo. Eu vim dirigindo 24 horas e o Maurício 4 horas. Ao total de 28 horas. Desde Boston até... Eu saí às duas da tarde de Boston de ontem. Diante de ontem, cheguei às seis da tarde de ontem no aeroporto para pegar esse voo. O aeroporto está com mais segurança. Eu sei que eu estou com menos medo. Eu sei que vai estar seguro, vai estar tudo seguro. Finalmente, voo no chão. Pés no chão. O pesadelo americano, para nós, os recém-chegados, vai dar uma trégua. Eles foram os heróis que chegaram depois e salvaram muitas vidas. Quem não chorou pelos bombeiros que morreram junto com as vítimas do ataque? Veja daqui a pouco. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti